Ae pessoal, estamos aqui com o jogo Infamous Sequence 1, que está gratuito para assinantes da PSN Plus nesse mês, junto com o jogo Just Cause 3, lembrando disso, Just Cause 3. Esse jogo aqui, vale a pena você assinar a PSN Plus esse mês, porque é um dos melhores jogos produzidos pela Sony. Esse mês a Sony avacalhou. Esse jogo grátis é como se ela estivesse dando God of War gratuito para todo mundo. Deixa eu ver aqui a direção. Beleza. Esse jogo aqui de mundo aberto é enorme, muita coisa para explorar, muito massa. Bom, voltamos aqui. Teve uma cutscene, o cara levou uma rasteira. Olha, esses caras do DUP podem não ter o mesmo nível de poder que você, que os bioterroristas naturais têm. Mas o governo deu a eles poder suficiente para ainda assim fazerem um estrago. Bom, você acaba de arruinar oficialmente as minhas férias em Seattle. Galera, vejam o nível gráfico do jogo. Para essa geração. Quanto tempo eu fiquei fora do ar mesmo? Uma semana. Oh! Quer dizer que o DUP fez tudo isso em... Isso? Ah, eles ficaram ocupados. Depois que terminarmos, vou falar com os amigos... Aqui, ele tem que disfarçar. Não mostrar que ele tem poderes. O problema é passar nesse detector aí. Vamos se assustar se eu aparecer com um bioterrorista. Ok, chefe. Se tiver que colocar a mão aí, vai ser bronca. Coloque o dedo no scanner digital. Coloque o dedo no scanner digital. Que massa! Usando o touchpad. NELSEN SENDO! Tchau! NELSEN! Corre! Chega do dedo no scanner digital. Tchau! Tchau! NELSEN! Fique atrás da proteção. Não me diga como lidar. Tchau! 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 Vete lá nas torres! Tô vendo eles! Mentira! Lembre-se que os civis são inocentes! Opa! A energia tá baixa! Eles me ajudam!